Rising European Jazz star, making her New York debut, Maria Mendes. Com o anúncio em holandês, mudamos de melodia, mas a voz continua a ser lusitana. Maria Mendes é cantora de jazz e mudou-se para Mesterdão há 10 anos. Quando eu tinha 19 anos, entrei para a Escola Superior de Música das Artes do Espetáculo de Porto, na altura, a única universidade em Portugal que oferecia o bacharelato em jazz, vocal, e a professora que dava aulas é, na verdade, holandesa, Faye Klaassen, portanto, ela ia uma vez por mês e eu estive-a como professora durante, não sei, 3 anos. Houve uma empatia muito grande e ela falava muito, muito bem de Holanda, especificamente do Conservatório de Música de Roterdão, que foi, na verdade, para onde eu fui, e onde concluí o meu mestrado. Depois de concluir o mestrado em Roterdão, percorre várias casas de espetáculo na Holanda. Recentemente, foi considerada pela crítica especializada uma das vozes mais promissoras do jazz europeu. Terceiro álbum da cantora de jazz já está em preparação criativa. Vou dar início durante este ano, que possivelmente poderá ser um início para o próximo disco. É um projeto que vou desenvolver como um arpista da Dutch Gramophone, portanto, é um arpista de cá, da Holanda, mas com um sentido estético maravilhoso e pertencente à Dutch Gramophone, portanto, é enorme qualidade, mas vou trabalhar com ele o repertório, maioritariamente das minhas próprias composições, mas eu quero que seja um repertório maioritariamente em português. Duas vozes portuguesas a projetar a alma nacional em cada melodia, a partir de Amsterdão. E a partir de Amsterdão.